Música Lá no bairro a donde eu moro, lá na casa onde eu estou Um dia desses passados o agrocha lhe pousou Daquela rolinha branca que pra lá o fogo apagou Deram a volta no terreiro, bateu astas e abuou Cantar um versinho triste que o meu coração cortou Meu coração é uma casa que até o povo demorou Despediu e foi-se embora, nenhum lugar não pagou Eu também vivo com você que nem saudades não deixou Meu coração é um palácio que não parta morador E pra todo e pouco tempo veio outra e ele entrou Nosso amor aí foi um barco que a tempo se navegou Antes de chegar no porto veio um arco da elevou Isso eu creio que aconteceu por eu não ser um bom remador Eu sou um rapaz incesto mas não sou adulador Quando a sorte não quer vir Ai eu atrás também não vou No dia do seu casamento No dia do seu casamento O dia que você casou Eu cansei o dia inteiro Nem meus olhos não chorou Nem meus olhos não chorou Esse triste coração Ai nem ele não suspirou Por certeza que eu esqueci Adaginou o que você passou Eu não posso ter amor E em quem tampou O bebê desprezou O bebê desprezou Ai meu povo Sabe! O bebê desprezou Com o bebê desprezado али И вы Amém? O que é isso?